Existem outras perguntas muito importantes que fazem por aí, que é o seguinte, o que é que a Bíblia ensina acerca de reencarnação? A reencarnação é baseada em duas promessas que não correspondem à verdade. Primeiro, que os seres humanos são capazes de se purificarem a si próprios através de seus atos justos, ou obras de justiça, praticando a caridade, e assim vai. Segundo, que existe uma alma imortal que sobrevive à morte do povo. A Bíblia, amigos, ensina que a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, capítulo 2, verso 8. Vamos ler lá? Efésios 2, diz o seguinte, verso 8. Como é que pregam que a pessoa pode alcançar a salvação através de uma santificação de si próprio? Isso é um erro, incompatível ao que a Bíblia nos ensina. Em Romanos 3, verso 24 até o verso 31, diz o seguinte, vamos ler lá. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Não diz que é por outro caminho. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Ora, somente por meio de Jesus Cristo, não por si próprio. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo, Jesus. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, com o sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo? Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé. E também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isto quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário. Afirmamos que a lei tem valor. Amigos, percebemos nitidamente que uma pessoa, ela não alcança a salvação, não alcança a imortalidade, através das suas obras, mas unicamente através de Jesus Cristo pela fé. A morte é um sono até o momento da gloriosa ressurreição. Em meio da salvação, 4, 15, 16, 1 Coríntios 15, dos 51 a 54. Não existe uma segunda oportunidade após a morte. Tem pessoas que acreditam nisso. Hebreus 9, 27, vamos ler o que diz lá. É texto sobre texto, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Isaías 28, 10, 13. Em Hebreus 9, 27, versículo 27, diz o seguinte. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Ora, cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Pregar que existe reencarnação, morte após morte, morte após morte, é um erro gravíssimo. Um erro totalmente fora do escrito bíblico. Agora é o momento da salvação. Segundo Coríntios 6, verso 2. É, amigos. Jesus promete voltar. Está lá em João 14, do verso 1 até o 3. Jesus mesmo, ele foi recebido no céu e a dividir da mesma maneira como os discípulos viram ele em Atos, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Os justos mortos e justamente com os justos vivos, eles vão ascender para os céus na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 ao 17. Haverá, amigos, duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, verso 28 a 29. Os ímpios serão destruídos quando Jesus voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Jesus, ele é o conquistador. Ele é o rei do universo. E Jesus, ele redime o povo do pecado para a justiça. Os ímpios e os infiéis serão destruídos pelo resplendor da glória de Jesus. Está lá em Apocalipse 19, verso 11 até o 21. Satanás será preso ou amarrado no cárcere durante mil anos. Está lá em Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 2. As cadeias são cadeias de trevas. Satanás será amarrado numa terra desolada, onde não haverá ninguém para tentar. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Eu posso até ler para vocês. Apocalipse 20, verso 6. O abismo é sem forma e vazia. Vê também Gênesis 1, 2. A terra vai ficar desolada. Isso a gente vê lá em Gênesis 4, do verso 23 ao 27. Os mortos do Senhor não serão sepultados. Ou seja, uma expressão simbólica. Gênesis 25, 33. Vamos ver lá. Gênesis 25, 33. Diz o seguinte. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão como espelhos. Ah, desculpa, eu errei. Essa expressão é literal. O equívoco meu. Nos dias da volta de Jesus, os finais, a terra se encherá dos corpos dos pecadores. E ninguém será sepultado. Os justos viverão com Cristo nos céus durante mil anos, assentados em tronos, participando do juízo, do julgamento. Ou seja, abrirão os livros e ali você saberá. Lá em Malaquias 3, diz o seguinte, que há um memorial escrito. Os santos julgarão o mundo. Está lá em 1 Coríntios 6, 2. A ressurreição dos ímpios, amigos, serão no final da recompensa. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versos 5, na primeira parte. Satanás será solto da prisão para conduzir os ímpios ressuscitados. Ele formará um ataque. Você lembra que eu falei de Gog e Magog? Está lá em Apocalipse 20, no verso 7. Satanás e suas hostes, mas serão finalmente completamente destruídos. Isso vocês podem ver no verso 9 do capítulo 20. E Deus criará um novo mundo, ou seja, uma nova terra. E será aqui mesmo. Está lá em Apocalipse, que eu gostaria de ler para vocês, que é importante isto. Porque pregam coisas ao contrário disto. Existe uma denominação religiosa, que eu gosto de citar o nome. Mas eles pregam. E a morada será a eternos céus. E aqui diz o seguinte. Então vi um novo céu e uma nova terra. Veja bem, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E é essa que nós vimos hoje. E o mar sumiu. E via a cidade santa, Nova Jerusalém. Que descia do céu. Olha. Ela estava descendo do céu. Ela vinha de Deus. Enfeitada e preparada. Vestida como uma noiva. Que vai se encontrar com o noivo. Olha aí a simbologia. Usando agora. Um noivo ou um noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Abaldice. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. E eles serão os povos deles. O próprio Deus estará com eles. E será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles. Todas as lágrimas. Não haverá mais morte. Nem tristezas. Nem choro. Nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquela que estava sentada por todos. Agora faço novas todas as coisas. E também me disse. Escreve isto. Pois as palavras são fiéis. E a palavra são fiéis. Vocês observaram? A nova terra. E o novo céu. Agora. Eu gostaria de deixar. Uma pergunta para vocês. Acreditam depois do que vocês ouviram? Que existe reencarnação? A qual pregam por aí? A vida após morte? Respondam a vocês mesmos. Existe alma imortal? Se a Bíblia expressa aproximadamente mil e seiscentas de bíblia. Que a alma é mortal? Existe ressurreição? Responda a si próprio. Quando será essa ressurreição? Respondam. Listando. Não. campaigns. Alguns. Isso.